Abra a sua Bíblia, Sonfonias, capítulo 3. Sonfonias, capítulo 3, eu quero falar só um pouco sobre esse texto. É um texto que eu tenho trabalhado muito, escrevi um livro sobre sonfonias, tem alguns exemplares ali, foi publicado pela APAB, então é a primeira igreja que tem os direitos autorais e tem muitos exemplares lá na livraria da primeira igreja. O texto diz, ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte, os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade, manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Oremos, pai, nós lemos a tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos e para os nossos pés, é lâmpada, e pedimos a luz do teu Espírito sobre a nossa alma e o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que a meditação da tua palavra fique guardada em nós para a obediência. Pedimos a tua bênção sobre essa igreja quando ela se assenta para ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que agitação nós estamos vivendo no nosso país esses dias, não é mesmo? Alguns de nós estamos pedindo a Deus que esse ano acabe, e morrendo de medo dia 1º de janeiro. A situação é complicada. Nós estamos acompanhando aí um país completamente dividido e literalmente dividido ao meio na eleição, nas suas regiões geográficas, na estrutura de poder e na posição ideológica, política que o povo brasileiro tem assumido. E nós, como cidadãos brasileiros e cidadãos dos céus, nós estamos no meio disso, nós participamos disso. A diferença é que muitas pessoas estão ansiosas, temerosas ou enraivecidas e até mesmo embrutecidas, mas não sabem o que vem e não sabem para onde vão. A diferença nossa é que a palavra nos conduz. E a palavra nos mostra que postura, como cristãos, muito mais do que como cidadãos brasileiros, mas como cristãos brasileiros, nós devemos assumir. E um texto que nos fala sobre a situação do nosso país, falando sobre a situação de Jerusalém, ali por volta de 600 e pouco antes de Cristo, é Sonfonias 3. Nesse texto, Sonfonias nos mostra pelo menos 3 das 4 razões que ele diz por que a nação de Israel, a nação de Judá estava em perigo e seria levada para o cativeiro. E é interessante que o diagnóstico que Sonfonias faz de Jerusalém, que aqui ele chama de cidade opressora, rebelde, manchada, não é muito diferente do diagnóstico que nós, lucidamente, à luz da palavra, poderíamos fazer a respeito do nosso país, o Brasil. A Sonfonias, ele é contemporâneo de Jeremias, ele escreve a sua profecia ali logo depois ou um pouquinho antes do reinado de Josias, alguns acham que foi antes, outros acham que foi depois. Ele era alguém que morava em Jerusalém, provavelmente uma pessoa da alta sociedade, porque tem conhecimento do palácio e das pessoas do palácio. E, ao fazer o diagnóstico a respeito de Jerusalém, ele diz que são quatro as razões por que a nação estava em perigo. Ele diz que é por causa dos seus governadores, os seus príncipes, ele diz que é por causa dos seus juízes, ele diz que é por causa dos seus sacerdotes e profetas, e no capítulo 1, ele diz que é por causa do seu povo. Então, lendo o texto, você observa que ele diz, no versículo 3, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os príncipes representam aqui o poder executivo. Aqueles que iriam executar as leis, aqueles que iam governar a nação, aqueles que governavam a nação e que deveriam conduzi-la em primeiro lugar e, por exemplo, dando o seu próprio exemplo para Deus. Sofonias vai dizer que os príncipes foram aqueles que venderam a nação através do comércio. Imitando as outras nações, querendo trazer para Jerusalém o que eles viam nas viagens que eles faziam para comercializar com os outros povos, eles mancharam a cidade. No capítulo 1, ele diz que os sacerdotes, quando entravam no templo, pulavam ali o limiar da porta porque era um costume que eles tinham visto numa nação pagã. Ele diz que as pessoas subiam no telhado para mandar beijinhos para a lua e para as estrelas porque haviam nações que faziam assim. E que os príncipes, quando traziam as coisas que eles compravam, traziam junto as ideias que eles viam. E eles, para manter vivo o comércio, eles venderam a nação. Sofonias diz que eles são como leões rugidores no meio dela. Nós, quando lembramos da figura do leão nas Escrituras, sempre nos lembramos de Pedro, quando ele diz que o diabo é como um leão que ruge andando ao derredor, querendo causar medo e paralisia nas suas presas para ficar mais fácil de devorá-las. Nós olhamos para os nossos governantes e ficamos preocupados. Acabamos de sair, ou ainda estamos saindo de uma pandemia. Toda a nação foi chamada a se sacrificar. E os irmãos vão se lembrar que uma coisa foi tratada de tal forma que não podia ser sacrificada, que eram aqueles seis bilhões para gastar com a eleição. Aquilo foi intocado, intocável. Todo mundo teve que sacrificar, mas os políticos, não. Porque eles estavam pensando na eleição, na reeleição deles. Que morra as pessoas, que não se construam hospitais, mas seis bilhões de reais fiquem no cofre, para nós, nós gastarmos. E foi o que eles fizeram. São como leões rugidores que estão intimidando as pessoas. E assim, eles vendem a nação. Ele diz mais, ele diz que os juízes, os seus juízes, são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os nossos magistrados, os nossos juízes. Ele diz que os juízes, eles não estavam nem aí para a lei. Eles estavam preocupados somente com eles mesmos e o quanto eles poderiam ganhar. E eles tinham tanta grana daquilo que poderiam ganhar, que aquilo que comiam, não sobrava nada para ser mastigado no dia seguinte. Então, nós vemos, eu me lembro, em 2003, quando eu preguei esse sermão a primeira vez, nós estávamos começando as denúncias a respeito do mensalão. Os irmãos que têm memória boa vão se lembrar que o mensalão foi crescendo, 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 até que o nome de um juiz foi mencionado. E aí o mensalão acabou. Vamos para frente, vamos embora. Não vamos mexer com isso, não. Depois veio a Lava Jato. E a Lava Jato fez uma sessão, duas sessões, 42 sessões, até que o nome de um juiz foi mencionado. Que havia recebido propina e havia negociado uma causa. Aí vamos parar de mexer com a Lava Jato e deu no que deu e está dando no que está dando. Agora nós estamos aí nessa ebulição nacional por causa do quê? Dos nossos juízes. Não por causa da função deles em si, mas por causa de decisões que foram tomadas para o lucro próprio. Ele diz, os nossos juízes são como os lobos do cair da noite. Essa expressão só aparece novamente em Abacuque 1.8, quando diz que os soldados babilônicos são como os lobos do cair da noite. Porque eles vêm rápido, eles atacam sorrateiramente e eles destroem tudo que eles vêm pela frente. A nação está em perigo quando o seu ministério público não dá o exemplo que poderia dar e que deveria dar para a nação. Depois ele diz mais, ele diz dos pastores da nação. Os príncipes, os juízes e os pastores, os seus sacerdotes, ele diz, eles são pérfidos. Os profetas são levianos e pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e a lei. Leviano é quem trabalha por meio de preço. Quem não dá muita atenção àquilo que precisa ser feito do jeito certo. E pérfido é traidor. Aqueles que traíram a sua vocação. Que fazem juramentos no dia da sua ordenação, os quais eles não vão cumprir. Embora nós ficamos aí olhando para o Supremo Tribunal Federal, para o Congresso Nacional, para o Palácio do Planalto, nós também temos que olhar para as nossas igrejas. Nós vivemos uma época da teologia da prosperidade. Onde nós temos que assistir em cadeia nacional um pastor rodeado de pessoas, orando e agradecendo a propina que o candidato político da sua igreja recebeu e que por isso aumentou o audízimo e a arrecadação daquele dia. Eu me lembro um dia que dois jovens chegaram para mim e disseram, pastor, ore por nós, nós estamos indo para os Estados Unidos. Pelo que vocês querem que eu ore? Ore para que a gente consiga contratar um bom coiote para atravessar a gente na fronteira. E eu disse, eu vou orar para Deus não deixar vocês acharem. Teve uma época que a coisa estava tão feia que o Supremo Conselho decidiu que as igrejas não deveriam receber dízimos de membros de igrejas ilegais na Europa ou nos Estados Unidos. A ilegalidade, abençoada com orações. Eu me lembro quando Orestes Quércio era candidato à presidência da República, ele foi numa igreja, ajoelhou lá na frente, oraram e pondo as mãos sobre ele e quando ele saiu, o pastor foi ao microfone, num culto transmitido online, e disse, aleluia, Deus colocou esse ímpio nas nossas mãos e nós vamos extrair até o tutano dele. Eu participei de uma reunião aqui em Goiânia de vários pastores a respeito da campanha política de um determinado candidato ao governador do Estado. E eu me lembro, nós nos sentamos e aí começaram os pastores a conversar com o assessor do político. Olha, nós vamos trazer aqui um grupo musical, vocês pagam para nós? Você paga isso, você paga aquilo, você paga aquilo outro? Cada um queria que aquele candidato pagasse alguma coisa para a sua igreja. Eu era pastor no interior, quando lá no interior um pastor trocou com um candidato a deputado estadual os bancos novos da igreja e com outro, de outro partido, o forro do teto. Uma igreja de 11 mil membros. Dava para eleger o cara no primeiro turno. E aí um foi eleito e o outro não. Como é que a igreja resolveu essa questão com eles? Então, os pastores são levianos, os sacerdotes violam a lei. Nós não estamos vivendo uma época muito boa para a religião no nosso país. E estão dizendo aí que vai piorar. No nosso país, por exemplo, se eu quiser comprar um carro e eu disser que sou pastor, o meu cadastro não é aprovado sumariamente. E a resposta é uma só. Advogado, político e pastor não são pessoas confiáveis na hora de pagar. Eu tenho lá a ficha no SPC, pago tudo direitinho em dias, mas por causa da minha classe, eu não posso comprar um carro financiado dizendo que sou pastor no meu país. porque pastores compram e não pagam, pastores alugam e não pagam, pastores são despejados e não saem. Por isso, a nação está em perigo. Nós precisamos orar para que Deus levante deputados que, de fato, defendam a lei e a cumpram e lesizem para o povo e para a justiça e não para si mesmos. Nós precisamos que, no nosso Supremo Tribunal Federal, tenhamos juízes que trabalhem com a lei e a executem e a defendam e não queiram criar leis. E nós precisamos orar para que Deus levante pastores segundo o coração de Deus, que pastoreie as suas ovelhas. Mas a nação está em perigo também, conforme diz o capítulo 1, por causa do povo. O povo deixou o Senhor. E lá ele enumera pelo menos 16 pecados que o povo comete. O povo sobe nos telhados para mandar beijinho para a lua e para as estrelas. O povo mistura a minha religião com o outro. Nós vamos adorar a Deus, mas também vamos adorar a Moloque. E aí eu estou lá na minha igreja e um irmão frequentava a nossa igreja e também frequentava a Universal. Ele me entregava metade do dízimo na nossa igreja e a outra metade na Universal. E eu perguntei, por que você faz isso? Pastor, o seu sermão e o do pastor da Universal são iguaizinhos. Falei, como é? Você está dizendo que o meu sermão é igualzinho dele? São as pessoas que frequentam a igreja. Não sabem definir nada doutrinariamente. Se for presbiteriano, sabe a resposta da pergunta número 1 do breve catecismo. Mas é a única que sabe. A pergunta número 2 já não sabe mais qual é. E a gente esquece que o breve catecismo foi feito para ensinar as crianças. Hoje, na escola dominical, quando a gente fala um pouquinho sobre os 10 mandamentos, não, pastor, é muita coisa para as crianças aprenderem. E como que eu vou ensinar não adulterarás para as crianças? Então, a gente pula esse. Aí, uma criança chegou para o pai depois da escola dominical e perguntou, pai, o que é adultério? E o pai respondeu, adultério é quando você vai no posto de gasolina e o cara colocou água na gasolina. Isso é adultério. Para as nossas crianças. O povo deixou de amar a minha lei, diz o capítulo 1. O povo deixou de me seguir. O povo diz que não vale a pena servir a Deus. Mas as igrejas estão cheias. E no nosso país, não param de crescer. Por isso que os políticos estão preocupados com a gente. Nós somos a quarta nação em que o evangelho mais cresce. Ao lado da Coreia, da Nigéria, e da China. A China, onde há perseguição, o evangelho não para de crescer. E, pasmem, ele cresce principalmente entre os calvinistas. Porque descobriram que o calvinismo é melhor para enfrentar a perseguição. Porque o calvinismo ensina a predestinação, ensina a aliança, e ensina que Deus é soberano. Então, na hora de enfrentar a perseguição, isso dá mais força. E eu quero terminar dizendo como que nós podemos tratar com uma nação como a nossa que está em perigo. Ele diz, o Senhor é justo. E o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, ele traz o juízo à luz. se nós queremos uma nação que saia do perigo, nós precisamos confiar na justiça de Deus. Até mesmo para enfrentar o que está vindo aí adiante. Não sabemos como vai ser o nosso país no dia 1º de janeiro. Tem muita coisa em ebulição aí acontecendo. Tem manifestações e coisas que tais, mas muito acima disso está o Senhor que governa. Ele governa. Ele é justo. Se nós confiarmos na justiça dos homens, nós fracassaremos. Mas se nós confiarmos na justiça de Deus e entregarmos a nossa vida à sua mão, nós andaremos com Ele, ainda que os dias sejam maus. E por fim, primeira, segunda crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo fizer isso, algo que nós nos esquecemos é que sempre que Deus começa a fazer juízo na terra, Ele sempre começa pela igreja. Ele limpa primeiro o seu povo, depois Ele faz o resto. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas oram por reavivamento, mas esquecemos que reavivamento é uma visitação do Espírito Santo e o Espírito Santo quando vem Ele traz a sua santidade na mala. não tem como experimentar avivamento e desconsiderar santidade. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. amém. Amém. Amém.